Olá, tudo bem com você? O Wallace Lima aqui falando. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Se você é uma pessoa que está chegando no canal agora, as pessoas que já nos acompanham também sejam bem-vindos a mais uma TV Saúde Quanto. Uma TV Saúde Quanto é um programa semanal onde eu respondo perguntas. Então você pode ficar à vontade para deixar a sua pergunta aí nos comentários. Você pode fazer perguntas sobre física quântica, sobre física moderna, neurociência, epigenética, autoconhecimento, autocura, medicinas naturais, medicina da floresta, enfim. Tudo que envolve transformação pessoal, que envolve alta performance. Eu sou estudioso da ciência moderna voltado exatamente para integrar conhecimentos a conhecimentos também espirituais. Nós trabalhamos também integrando ciência, espiritualidade e autocura. E é sempre um prazer ter pessoas novas nos visitando e contribuindo para levar esse conteúdo para que mais pessoas possam acessar as maravilhas da ciência moderna, que contribui para transformar cada um de nós em pessoas melhores e mais saudáveis. Esse é o objetivo desse canal e eu estou feliz de ter você aqui conosco. Vamos então para a pergunta de hoje, que é a pergunta da Kátia Bosco. Ela diz o seguinte, Wallace, minha mente pensa várias coisas ao mesmo tempo, uma confusão de pensamentos. O que fazer? Olha, isso é uma coisa muito comum, não é? É muito comum. A nossa mente, como é que funciona a nossa mente? Nós baixamos dados, né? Então, praticamente, nós somos arquivadores de dados, né? De todas as experiências vividas, desde quando estamos no útero da mãe, a vida inteira, todos os dias nós estamos baixando dados. Então, você está assistindo um programa de TV, você está baixando dados. Você está lendo um livro, você está baixando dados. E aí, o que acontece é que todas as suas experiências, elas são modeladas quimicamente no seu corpo a partir das suas emoções, né? A partir das chamadas moléculas da emoção, uma descoberta da cientista Candice Perte, né? Então, toda vez que nós pensamos em alguma coisa e trazemos um significado, né? Nós criamos no cérebro já uma química chamada de neurotransmissor, que informa para o cérebro o nosso estado emocional, ou seja, como nós reagimos àquele pensamento. E informa para o corpo, né? Através das chamadas moléculas da emoção. Cada célula do nosso corpo tem milhares de receptores celulares, e esses receptores celulares, eles se conectam quimicamente a esses ligantes químicos chamados de moléculas da emoção, que são pequenas proteínas, né? Que se vinculam e trazem a informação emocional. Isso gera memória emocional no corpo, a nível celular e a nível cerebral, através dessas redes de neurônios, que são as células nervosas, que registam e armazenam essa informação. E aí, o que acontece é que o nosso cérebro, ele brinca de simular, né? Principalmente quando a gente tem experiências, as experiências negativas, elas são, digamos assim, prioridade no cérebro. Então, nós tendemos a ficar lembrando daquilo, fazendo simulação. Se você está vivendo uma coisa que lembra de outra, tem um tipo de memória chamado memória associativa, você faz associação com aquilo, e o seu cérebro fica brincando e simulando, e lembrando a você o que você viveu. E se for experiência negativa, ele simula aquilo com mais intensidade, né? Então, às vezes, se nós não temos cuidado e atenção ao que nós pensamos, nós podemos, nossa vida vira um inferno. Você acorda já pensando em coisa negativa, coisa que não deu certo, dorme pensando em coisa que não deu certo, passa o dia pensando sobre aquilo, fala sobre aquilo, lê sobre aquilo. Então, é muito importante que você tenha cuidado com as notícias que você está vendo, que você está lendo, né? Porque hoje também, uma pessoa que não tem autoconhecimento é facilmente manipulável, porque as mídias sociais, elas estão rastreando o seu comportamento, o seu interesse por notícias. Veja, se você assiste, por exemplo, o YouTube, né? Se você assistiu o meu canal, a tendência é que o YouTube ofereça conteúdos de outros canais semelhantes a esse aqui, né? Mas se você estiver ouvindo canais que tenham conteúdos degradantes, às vezes, tem muitos conteúdos ruins, né? Muitos ruins, mentiras, fake news. Então, a tendência é que você tenda o YouTube oferecer canais com essa frequência, com essa vibração. Então, a primeira coisa é você entender que você precisa elevar a sua vibração, né? Elevar a sua vibração dos sentimentos e pensamentos tem a ver com as experiências que você está vivendo, né? Por outro lado, você precisa diminuir a vibração do seu cérebro, a frequência cerebral, né? Porque pessoas com a mente muito acelerada, normalmente, elas estão operando nas ondas beta, nas ondas beta, perdão, que tem três níveis. E o último nível das ondas beta é o estresse. Então, a pessoa está o tempo todo preocupada, ela está se sentindo ameaçada. É um estado que os biólogos chamam de estado de luta e fuga. Ela está o tempo todo achando que ela vai precisar lutar, ou correr, ou se esconder, ou seja, ela está em um estado de ameaça constante, né? Isso leva a pensamentos desordenados, a estados quase que auto-obsessivos. Uma das pessoas tem, às vezes, comportamentos autodestrutivos, porque elas não têm controle algum sobre os pensamentos, né? Eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou deixar um link que eu vou pedir para a minha equipe colocar na descrição desse vídeo. Um e-book que eu escrevi sobre como fazer uma oração quântica e meditar. Eu tenho prática de meditação há mais de 20 anos, então a meditação para mim é o maior antídoto para esse pensamento acelerado. A outra coisa é você manter-se mais tempo no estado de presença. Como é que eu me mantenho no estado de presença? Eu mantenho prestando atenção ao que faço, tá? Então aqui, por exemplo, eu estou tomando aqui um probiótico, tá? Então eu vou tomar isso aqui no estado de presença. Naquele momento que eu estou tomando o probiótico ou a água, eu estou simplesmente fazendo aquilo que eu estou fazendo. Então eu respiro, sinto o sabor e curto o sabor. Então eu me envolvo com aquilo. Vou pintear o cabelo, pintei o cabelo, vou escovar os dentes, vou tomar banho, eu só tomo banho, né? Então procuro focar na água caindo no meu corpo, vou almoçar, então sinto o gosto da comida. Então você precisa distrair o seu cérebro porque isso é um pensamento ansioso, né? E que leva a você perder o controle sobre si mesmo e gastar muita energia. Porque nós gastamos 25% da nossa energia, nós gastamos no cérebro. É uma pessoa que tem uma mente muito acelerada, ela não tem controle sobre os seus pensamentos, né? Ela é devorada, sobretudo, por pensamentos simuladores, de experiências negativas, né? Isso leva ao estresse, o estresse está associado a mais de 80% das doenças, que é exatamente onde você vai trazer os hormônios cortisol e adrenalina, você vai ficar num estado de luta e fuga, né? E desguarnece seu sistema imune, seu sistema endóxido, seu sistema nervoso, fica tudo bagunçado, porque você está constantemente sob um estado de ameaça. Eu vou fazer uma experiência rápida com vocês aqui, contemplando aí a pergunta da Katia Bosco, que esse aqui é um sino tibetano, e eu vou tocar esse sino durante um minuto. Eu vou pedir a você que simplesmente, se puder, fechar os olhos um pouquinho e respire como se estivesse respirando o som do sino. Esse sino eu trouxe do Nepal, ele é feito à mão, né? Ele é estudado na Alemanha e nos Estados Unidos, tem um médico trabalhando no processo de cura de câncer com esse sino, ele é feito de 11 ligas metálicas, é muito precioso, e ele tem som de cura. Então eu vou tocar, vou induzir você a confiar que esse som vai fazer uma limpeza nas suas células, vai nutrir o seu corpo energeticamente. Então vamos fazer isso, que é uma forma de você ficar durante um minuto no estado de presença, e depois eu volto para que a gente possa fechar a TV Saúde Quanto de hoje. Então vamos lá. Apenas inspire e expire lentamente a partir do baixo ventre, se concentrando no som do sino. Sinta a sua respiração. Inale a respiração como se o som do sino estivesse sendo inalado, está massageando os órgãos do seu corpo, está trazendo energia extra para as suas células, está tranquilizando a sua mente, relaxando a sua musculatura, e te trazendo confiança. E trazendo tranquilidade, equilíbrio, paz, harmonia, inale o som do sino, e sinta a sua mente relaxar, e se tranquilizar. Enquanto o sino está terminando a sua vibração, porque ele vibra muito, demora muito tempo, é incrível esse sino. Então isso é uma experiência, viu Kátia, Kátia Busco, uma experiência de como nós podemos criar situações em que a gente muda o padrão vibracional. Então ouvir uma boa música, fazer uma atividade física, caminhar de pé descalço, andar na natureza, abraçar uma árvore, tomar um banho de mar, um banho de cachoeira. Então são situações que nós precisamos suar, fazer uma atividade física que você sui, nós precisamos quebrar o padrão, nós precisamos viver mais no presente, respirar conscientemente. Em torno de 24, 25 mil respirações por dia nós fazemos. Quantas respirações conscientes você faz? Então procure inalar com tranquilidade, soltar com tranquilidade pelo baixo ventre, que isso à medida que você vai praticando, naturalmente vai trazendo você para esse estado de presença e tirando você dessa mente ansiosa, preocupada, que às vezes parece que está te demorando e tirando sua energia. De qualquer forma, eu vou deixar o link aí do e-book clicável para você aí na descrição do vídeo, para você aprender exatamente, vou estar falando como fazer uma oração quântica e meditar, a meditação é o maior antídoto na oração feita de maneira consciente, também traz você para esse estado, a partir das ondas alfa, das ondas tetas, das ondas delta, são estados muito poderosos e que traz essa sensação de presença onde nós acessamos o campo das infinitas possibilidades. Se você gostou, lembre de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo e se tiver uma pergunta interessante, deixa aí a pergunta, de qualquer forma, fique à vontade para comentar o vídeo e a partir do seu comentário que a gente vai aprimorando o conteúdo que a gente apresenta aqui no nosso canal. Também estamos transmitindo via podcast, o pessoal do podcast é bom saber que nós temos mais de mil vídeos aqui no canal disponível, vocês podem estar acompanhando, vendo e revendo, aí tem muito conteúdo de qualidade, a ideia nossa é compartilhar conteúdos de alto nível para contribuir com a elevação da frequência das pessoas e melhorar o mundo em que vivemos. Até a próxima semana, aguardo a sua pergunta, até lá, tchau, tchau.